Iniciando a comparação, o Moto G10 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A03 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o G10 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A03, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus, mas com câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do G10, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A03 traz somente a câmera principal dupla de 48 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A03 também veio com Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G10 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o A03 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G10 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A03 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o design de boa pegada. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.